Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quarça da Firma, você morre. A gente também, Alexandre, agora, já que você falou que você não tinha tanta relação com o Edu Guedes, que era superficial e tudo mais, e a relação com a Narick e o Edu Guedes, você nunca percebeu nada. Ah, irmão. Pô, irmão, que pergunta é essa, pô? Você falou que eu podia perguntar. Não, mas que coisa? Você quer que eu te responda, meu? Eu sabia. Não, tipo assim, pô. Pode rir, pode rir. E essas viagens, tanta viagem, eu não sei, tanto tempo fora, não sei. Esquece, esquece. Sei de nada desses dois, meu, sei de nada. Sei de nada desses dois. O buraco é mais embaixo. Entendi, nenhuma desconfiança, nenhum, nunca tocou no assunto. Vamos lá. Quem anda do lado da verdade não fala mentira. Se eu disser que a Narick manteve uma atitude explícita de traição, de demonstração de traição, eu estaria mentindo. Tudo que foi feito, não sei qual a ordem de tempo que foi feito, mas, de fato, há anterioridade nesse relacionamento. Ponto. Esquece. O relacionamento é anterior a 11 do 11. Ok? Vamos deixar isso claro. Agora, o quão profundo foi essa relação anterior a 11 do 11, eu não sei. Tá. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Aproveitando que a gente está nesse tema, agora vem o outro lado. Vamos. O outro lado é... Tá. E você, um dia, por alguma... Sei lá, já foi descoberto ou fez o ato de pular cerca também? A Narickman nunca, nunca deflagrou o que nunca existiu. A Narickman nunca deflagrou o que nunca existiu. O que nunca existiu. Uma traição. Portanto, a Narickman nunca deflagrou. Mensagem. O que tinha era no grupo hétero, foto de mulher pelada, ou tubo rosa, aquelas coisas lá que vem em grupo de homem, entendeu? Você tem um grupo hétero, que é só a rapaziada no grupo. Mandavam lá os negócios. Ô, irmão. Aí não tem como, né? Entendi. Aí é terra de ninguém, né? Tipo... Aí é terra de ninguém. Tipo o grupo de futebol. Hã? Tipo o grupo dos caras de futebol. É, eu não tenho porque eu não jogo futebol. Mas o que chegava era conteúdo de... Entendi. De homem. Aham. Não, o que teve uma declaração dela no podcast do Vilela, que ela falou assim, olha... Não, ela falou, não, nunca traí. Mas eu também não sei se foi traída. Tipo assim, ela meio que deixou no ar se foi traída. Se eu fui traída, eu não sei. É? É, tipo... Ah, tá. Então ela mudou de opinião, né? Então agora você já tem certeza... Já tá dando certeza que foi traída. Então ela mudou de opinião, né? É, melhor a gente falar dela, né? Melhor a gente falar dela, né? É, então. Sobre a parada... É lógico que você vai chamar o cara de talarico e tudo mais, porque afinal de contas você tem certeza de que ele já tinha um relacionamento com ela bem antes de vocês se separarem e tal. E as provas, o doutor N, semana passada, quando eu estrei aqui, falou de provas, vídeos, gente de dentro da Record, e até triangulação de telefone, né? Por favor, vamos lá. Olha o nível de intimidade desses dois. Vamos lá. Vamos falar o português bem claro. Agora é papo de homem aqui, não que a gente tenha tido qualquer outra coisa até o momento, mas agora é mais de homem ainda. Vamos pensar friamente na situação, ok? Vamos lá. O Eduardo tem um histórico de ter lindas namoradas. Certo ou errado? Certo. Ok? Ele... Tudo bem até... Não, mas tudo bem até aqui? Tudo bem. Então tá bom. Se você não concordar, você me avisa pra... Pô, aí não dá pra discordar, né? O raciocínio não fazia sentido. Partido da premissa que o Eduardo teve excelentes relacionamentos com mulheres lindas, nós temos uma grande quantidade de mulheres lindas nesse país. Acho que o que mais tem nesse país são mulheres lindas. Concordo. As brasileiras são... Jesus no céu, quanta mulher linda tem nesse país. Linda, linda, linda. De todos os jeitos, de todas as cores de cabelo, de pele, de tom. Lindas. Aí, Eduardo, com todos os seus predicados, piloto de poche, galã, cara de super-homem, tá tudo certo. Cozinheiro, faz tudo de... É o super, super tudo. Além disso tudo, ele cozinha. Ele cozinha. Ele cozinha. É. É o contrário, né? Não é que ele cozinha e faz tudo isso. Ele faz tudo isso e também cozinha. E também cozinha. Você acha que esse rapaz, com esse vasto histórico de lindas mulheres, iria pegar um B.O. ambulante que nem a Ana Hickman, com uma Maria da Penha em cima do ex-marido, com um problema severo, com a vida exposta, sendo notícia para todo lugar? Você acha que esse rapaz ia ter se encantado o quê? Pelos problemas e pelos olhos azuis da Ana Hickman? Ele se encantou pelos olhos azuis, pela beleza da Ana Hickman, que é incontestável, e pelos problemas. Ele ficou encantado pelos problemas da Ana Hickman. É nisso que você quer que eu acredite? Ah, por favor, né? Para. Tem muita questão também em volta do tipo... Ela ficou fragilizada, ela estava meio que abandonada e tal. Para, amigo. Precisando de um homem amigo, né? Eles tiveram o descaramento de negar esse relacionamento por um puta de um tempo. Tem foto no elevador do menino. Tem foto lá no carro do garoto. A gente sabe que ela falava com ele de dentro do camarim. A gente sabe. Chegava muito cedo no camarim e falava com ele por telefone. A gente sabe. Não falamos isso em lugar nenhum. Agora eu estou falando. Falava com o Eduardo ao telefone bem cedinho. Naquela época que ela já tinha dois celulares? É isso, irmão. E como que era para você? Tipo, a mulher aqui tem dois celulares? Sai sem segurança? Desaparece uns dias? Então, meu velho. Então, aí a gente tem dois celulares, né, irmão? É isso. Queria ver se eu aparecesse com dois celulares, né? A história era outra, né? Opa. Exatamente. Se fosse você com dois celulares, seria, digamos, um indício de que você, de repente, tinha alguma coisa por fora nessa crise. É verdade mesmo. Agora pode perguntar um negócio que o pessoal vai rir. Mas, meu, me mandaram aquele vídeo. Você falou que você já maratonou todos os vídeos lá do... Maravilhoso. Dos vídeos e tal. Porque... Eu estou celibatário, amigo. Estou bravo. É mesmo? Ah, não dá, meu. Eu peguei um... O trauma... A gente está brincando aqui. Está descontraído. Mas, assim, o trauma é muito grande, né? Você não tem nem cabeça para falar. Eu vou fazer o quê? Eu nem tenho... Eu nem tenho coragem de me aproximar de uma mulher. É diferente. Vamos lá. Eu não tenho coragem de me aproximar de uma mulher. É um negócio muito mais sério. Eu nem sei mais como atuar ao lado de uma mulher. Vamos supor que eu fosse a um lugar, encontrasse Maria, Maria tentasse me seduzir, eu me encantasse por Maria, fôssemos aí ao meu apartamento e houvesse aí o início de um beijo, de um tocar um ao outro. Se eu te falar que eu não sei mais fazer isso, irmão. Eu não sei se eu ponho a mão, se eu choro, se eu grito. Não sei. Não sei. E nem sei quando eu vou ter disposição de fazer isso de novo. O que eu sei é o que eu jurei para o meu filho. Eu jurei para o meu filho que até eu ser absolvido da Maria da Penha, ele não vai ver o pai dele com ninguém tão cedo. Diferentemente da mãe dele que pôs um homem dentro de casa há menos de três meses do relacionamento de um problema desse tamanho. Ele precisa ver o alívio que ele sentiu. A única pessoa que eu vou ter coração de amar tem nome. Alexandre Henrique Macorreia. Se Deus colocar uma mulher no meu caminho algum dia, é bom que ela saiba que ela não vai ser prioridade nunca. E não pode, né? Mulher nunca mais vai ser prioridade na minha vida. Porque o tratamento...